E aí galera, neste domingo a linha Conheça Santos vai fazer um tour pelo Engenho dos Erasmos e Jardim Botânico. A duração do roteiro é de duas horas e o ingresso custa 15 reais. A saída do ônibus será às 9 horas da manhã, em frente ao Poço 3 no Gonzaga. E no próximo dia 15 de março, o cantor santista Dani Romano vai se apresentar no Teatro Guarani. A renda será totalmente revertida para a campanha de Páscoa do Fundo Social de Solidariedade. A campanha de arrecadação de ovos e chocolate segue até o dia 28 de março. Um bom final de semana para todos. Até mais!